O que é a revista esquerda? De corrupção, então comecei lá, de lá eu trabalhei em alguns outros veículos não tão legais, e aí eu fui para a Pública logo no começo, a Natália, a Viana e a Marina Amaral já eram conhecidas, a gente já tinha trabalhado juntas na Caros Amigos, a Marina Amaral é uma das fundadoras da Caros Amigos, e elas me chamaram para fazer parte da Pública, a princípio eu comecei fazendo o blog Copa Pública, que falava sobre as denúncias de violações nos preparativos para a Copa, e aí depois eu passei para a repórter especial, e bom, eu falo que eu estou onde eu queria estar, eu acho que é difícil para um repórter poder dizer isso, para mim acho que demorou mais de 10 anos, e hoje eu estou onde eu queria estar, eu faço o jornalismo que eu queria fazer, eu tenho orgulho do meu trabalho, de para onde eu trabalho, eu acho que isso é muito precioso como repórter. Eu acho que a formação em jornalismo, eu não posso dizer sobre todas as faculdades do Brasil, porque estaria sendo arrogante da minha parte, eu não tenho esse conhecimento, mas eu acho que o que eu sinto quando eu vou conversar com os estudantes de universidades, é que está um pouco antiga a formação, eu acho que falta também um olhar mais humano na formação dos jornalistas, eu acho que falta mais incentivo para quem quer fazer grandes reportagens, por exemplo, e para quem quer fazer o trabalho do repórter, aquele que vai para a rua, que põe o pé na lama, que suja o sapato, que a gente diz, né, eu acho que isso falta um pouco, assim, eu senti falta disso na minha formação, eu tive que correr atrás disso de outras formas, que não na faculdade, tive que tomar conhecimento disso na prática, então eu acho que talvez isso, assim, um olhar mais humano, talvez, acho que as faculdades podiam ensinar, por exemplo, um pouco mais de ética, mas não a ética, aquela ética institucional, eu estou dizendo ética no tratar com as pessoas, assim, no entrevistar as pessoas, no conversar, saber, enfim, tratar as pessoas com respeito, uma coisa tão básica, que todo jornalista deveria saber, mas que é tão difícil, né, eu acho que algumas coisas dessas básicas, e com um olhar mais humano, talvez falte um pouco na formação dos jornalistas hoje. Faço a menor ideia, eu acho que não tem como a gente fazer essa previsão, eu acho, eu pessoalmente acredito que a gente vai viver tempos obscuros, acho que a gente vai passar por momentos de retrocesso, e de retrocesso, eu digo na conquista de direitos, assim, né, acho que principalmente as minorias tendem a verem um retrocesso nos seus direitos, assim, acho isso muito triste, e acho que a gente, como jornalista, tem que ir para a rua, tem que lutar com as nossas armas, tem que denunciar, tem que seguir denunciando a corrupção, tem que seguir denunciando as violações de direitos humanos, acho que a gente tem mais do que nunca que também decidir de que lado a gente samba, acho que essa é uma bora para isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL